Bom, antes de um Spook, desculpe a pergunta ignorante, sou novo na introdução às pesquisas sobre o Budismo. O questionar todas as coisas é um bom passo para elevação na consciência? Não. Não, ao contrário, é um bom passo para você ficar cético e rumar a um suicídio. Porque, assim, se você for questionar tudo, você vai questionar toda a sua existência e você vai descobrir que sua existência é condicionada a fatores que você pode surtar no meio do caminho. Veja, o Budismo não é questionar. O Budismo é entender. É diferente de questionar. Um cético questiona. Um budista, ele entende. Ele entende as relações, as relações que são importantes para a sua existência. Não me interessa saber se existe Deus ou não. O que me interessa é saber o que vai acontecer na minha vida no meu presente. O que eu devo fazer no meu presente. Se eu vou comer, se eu vou dormir, se eu vou comprar uma roupa, se eu vou trabalhar, se eu vou existir, se eu vou fazer as minhas práticas. O restante são fenômenos que não dependem da minha existência. Eles não estão condicionados a mim. Se não estão condicionados a mim, o porquê que eu vou questionar algo que eu não estou inserido e que não afeta a minha existência? É simples, cara. Você tem que prestar atenção no seu quarteirão. E não prestar atenção no quarteirão que está acontecendo agora no Japão. Sabe? A gente tem que botar os dois pés no chão e entender os fatores condicionais que afetam o indivíduo. O eu. A existência do eu. Mesmo ele sendo questionado por diversas escolas búdicas, o eu está intrinsecamente ligado ao ser humano. Seja ele benéfico ou não. Mas, em suma, quando o eu é benéfico e ele não está atrelado a uma figura egóica, mas sim a uma figura de existência, a qual você faz o mais-valia sobre você e sobre a sua existência, como ela é preciosa e como eu consigo gerar, então, possibilidades por meio da minha existência preciosa, junto a outros seres humanos, junto ao mundo dos minerais, ao mundo das plantas, ao mundo dos animais, e ter uma existência digna até os 80, 90 anos da minha vida, é isso que importa. Então, o budismo vai te dar condições para você pré-existir dentro de um entendimento melhor de quem é você, o que é uma sociedade, quais as relações que você tem e como realmente você deve proceder ao longo de toda a sua existência. Se você vai começar a questionar tudo, você vai morrer questionando e você nunca vai parar de questionar, porque você nunca vai entender. Esse é o fator principal. Então, eu sempre falo para as pessoas, se querem aprender sobre budismo, entre no budismo.